Fala galera do canal do Ana Paula Métis, bem-vindo a dançar Galera, trazemos mais uma bobeira aqui pra vocês E aí galera, o monto já tá daquele jeito, chininho Vermelhinha, brilhosa, daquele jeito Já dei o meu trato nela Como diz, ela já tá online Tá lá no brilho galera, no brilho Galera, hoje eu tô indo na casa dos meus pais aí Eu comprei um saco de pancada galera Pra dar uma malhada em casa, uma aliviada Porque as academias ainda não abriram Na verdade algumas aí estão abertas Aberta com as portas fechadas Digamos assim, meio que escondido Porque a minha região aqui ainda tá no laranja Mas por mais que fala pra ir e tudo Eu não vou voltar por enquanto ainda Não tá muito recente Tem muitos casos aqui ainda Então pensar um pouquinho nas pessoas que moram comigo Não só em mim Então eu optei por não estar indo Aí eu tô malhando em casa Eu sempre fiz isso, né Quando tava faltando aí um dinheiro pra academia Eu malhava em casa, fazia um gachamento Fazia bíceps com um pezinho em casa Glúteo aí sem peso E a gente se vira, né Porque eu curto e a gente se vira do jeito que pode Mas aí surgiu a oportunidade aí De comprar um saco de pancada Eu vi lá no classificados aí do Face E vi um bem novo Novo mesmo Acho praticamente quase nem foi Nem chegou a ser usado Quase, né Porque tá muito novo Eu vou fazer um vídeo mostrando ele pra vocês E meu pai, como tem a máquina de solda Ele mexe com essas coisas Eu vou Vou pedir pra ele fazer um suporte Pra mim tá pendurando ele Porque o rapaz pendurava na área E E não tinha suporte E eu fui ver pra comprar É caro demais Caro, tipo, absurdo, galera Praticamente o preço que eu paguei no saco Então Não compensa Aí eu vou ver com meu pai se ele faz um pra mim Que ele tem bastante retalho de ferro lá Que ele não usa E Pra tá dando uma Uma queimada aí nas calorias Quarentena Em casa A gente come Não que eu esteja fora do meu peso Porque eu tenho aí 1,67 Tenho 58 quilos Tô até magra Mas eu gosto, galera Eu gosto de fazer atividade física Eu gosto de andar de bike Eu gosto de correr Eu gosto de fazer uns agachamentos em casa Apesar do probleminha na coluna Eu tenho um probleminha na coluna E um probleminha no ombro Mas mesmo assim, galera A gente não pode parar, né? O corpo não foi feito pra ficar parado Mesmo com esses problemas Se a gente para é pior Aí a gente trava, né, galera? Então eu O que eu posso fazer, eu faço O que eu aguento fazer, eu faço Eu gosto mesmo De atividade física Mas é isso aí, galera Vou fazer o Vídeo de apresentação aí Do saco de pancata Comprei umas luvas também Comprei uma luva Semi-profissional aí E uma só pra bater no saco mesmo Só pra quebrar o galho Só pra bater no saco E... Legal E é isso aí, galera Vou fazer uns tapezinhos aí Quando for Pôr o suporte na parede lá Fazer uns tapezinhos Pra instalar As pancadas Aí, galera Tamo firme e forte O antirolê foi gostoso Foi da hora Gostei mesmo Tô terminando de editar ele hoje Provavelmente A hora que eu soltar esse O rolezinho aí Já vai tá no canal Que vai ser em sequência, né? O rolezinho top Queria que tivesse cheio de girassol Pra poder ter ficado mais da hora, né? Mas, infelizmente, não tá Mas tá bom Passei Se eu não esperar aí Chegar a época aí A gente vai novamente E eu pretendo fazer Mais rolezinho assim, galera Mais rolezinho Tranquilinho assim Mais... Mais passeio O quadro aí de... De passeio no canal Quando eu tinha Minha 150 Eu andava bastante Cafalco Eu não ando muito, galera Eu ando meio Cheia de serviço aí Ando muito ocupada Não dá muito Muito tempo Então é... É meio complicado A vida fica Meia corrida Mas... Se Deus quiser Aí a gente vai tá E agora com essa quarentena Também Não pode sair muito Mas... Se Deus quiser Aí vamos tá fazendo Uns rolezinhos aí É isso aí, galera A moto tá filé Agradecer aí O Valda Gaspar Motos A moto tá filé Filé mesmo Tá uma delícia De andar Tá macia Só botou a mão Deixou a moto Zica Embreagem Parece que nem existe Embreagem Olha que molinha Molinha, molinha Agora dá pra empinar Porque dá pra usar Um dedo só Embreagem Antes ela era dura Eu não conseguia com o dedo Era sempre com dois Agora eu tô conseguindo Trocar com o dedo Sair com o dedo Tranquilamente Não tem esforço nenhum Mas é isso aí, galera É que nem eu disse Pra vocês É... A gente tem que trabalhar Com o que a gente gosta Porque quando a gente faz O que a gente ama A gente faz bem feito E eu acredito Que a empresa dele Seja... Seja isso É... Trabalha com o que ama Trabalha com o que gosta Então é... É satisfatório, né? E é isso aí, galera Vamos que vamos Vamos rumo aos 2K aí Eu vou... Vou deixar esse motovlog Por aqui hoje Espero que vocês estejam Curtindo aí Vamos juntos Vamos juntos Os inscritos fiéis Dizer que sem vocês Isso nada estaria acontecendo Tamo junto Até o próximo Valeu é nóis E fui! Tchau... 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho